Então, eu sou antropóloga e estou fazendo doutorado em Manchester, na Universidade de Manchester e estou fazendo uma pesquisa sobre a implementação da lei 10.639, foi assim que eu comecei agora o título já é a implementação da lei 11.645, não é o título, mas vai estar no título e, sim, então eu passei 12 meses no Rio para fazer uma pesquisa de campo, tipo observação participante, né, que a gente faz em antropólogia, faz muito, em dois colégios públicos, no Pedro II e um colégio estadual em Belfor Rocha e também assistimos a aulas que o Luiz deu na Rural, que foi muito importante, mas no momento da pesquisa de campo eu não sabia que vai ser tão importante. Foi em 2015. Isso foi em 2015 e 2016 e sim. E agora, na verdade, é a primeira vez que eu estou voltando, hoje também estava no colégio Belfor Rocha, que eu estou voltando para estar aqui e, na verdade, como eu cheguei nesse assunto da lei, eu estou muito tentando lembrar, mas eu não lembro, mas no mestrado eu passei um ano na UFPA, tipo de intercâmbio, aí foi a primeira vez, na verdade, que eu aprendi sobre as cotas raciais, foi em 2008, 2008, não, 2009 e 2010, e deve ser assim, né, que eu cheguei na lei, mas eu não lembro do momento que eu decidi, assim, vou fazer doutorado ou por implementação, que é muito estranho, que eu não lembro, mas, então, é assim, e também, mesmo que a gente não está muitas pessoas aqui no momento, mas eu acho muito importante, estou muito feliz que você me convidou para falar sobre a minha pesquisa, porque a gente na Inglaterra, ou seja na Europa, mas onde tem, como fala, as bolsas para fazer doutorado em antropologia, a gente ganha dinheiro para ir fazer a pesquisa no campo, né, mas depois de terminar, não tem dinheiro para a gente voltar e dialogar e conversar, né, e é uma grande, acho que é uma grande lacuna, né, tem que ser feito, e é sempre ali o científico também, né, também que a gente tem que publicar em inglês, que os jornais, assim, mais prestigiados, são em inglês, né, aí se a gente não pegar essa, a gente não consegue emprego, e não tem dinheiro para o antigo ser traduzido em português, ou seja, qualquer língua que...